Começaram na última semana as apresentações de encerramento das oficinas culturais de 2020 em Capitão Leonidas Marques. Devido às restrições atuais, as apresentações, geralmente realizadas na Casa da Cultura, estão sendo gravadas e divulgadas online pela página do Facebook da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cultura do município. A Secretária de Assistência Social e Cultura de Capitão, Sandra Pavã, falou sobre as dificuldades enfrentadas neste ano e parabeniza os alunos pelos esforços. Nós iniciamos na semana passada as apresentações virtuais de encerramento das oficinas. Esse ano, devido à pandemia e algumas restrições de público, as apresentações irão acontecer de forma virtual. Então, todas as oficinas culturais estarão enviando os vídeos, o material que os alunos produziram durante o ano, o resultado do trabalho dos alunos e é claro que a gente vai estar veiculando aí no Facebook da SEMAS para que todos possam conhecer um pouquinho do trabalho realizado. Lembrando, é claro, que nós tivemos um 2020 atípico, nós tivemos um período em que as oficinas ficaram suspensas. Esses alunos, eles retornaram depois e tiveram que dar início ou recomeçar ou partir de onde tinha sido pausado para que pudesse apresentar esse resultado final. Nós queremos aí que esses alunos tenham, claro, um bom desempenho. São alunos que se dedicaram aos familiares, pais, amigos. Quem incentivou esses alunos para que permanecessem na oficina também faz parte, também está de parabéns com o resultado aí do processo. A oficina de acordeon, ela foi uma oficina contemplada, ela é uma modalidade recente de atividade cultural existente no nosso município. Foi uma conquista a gente fazer essa modalidade também acontecer. E hoje ela é ministrada pelo professor Maicon Cauã, ele é do município de Capanema, vem realizar esse trabalho aqui junto com a gente. Nós queremos aí que todas as pessoas que estejam assistindo, compartilhem, comentem, elogiem, mandem sugestões também. Sandra também relata que os planejamentos de retomada das oficinas com novas turmas para o próximo ano já começaram. Porém, nada está definido, já que algumas oficinas terão que passar por uma avaliação. A gente está reorganizando o planejamento sim para 2021, aguardando aí o resultado, é claro, de um período eleitoral, mas as oficinas do Departamento de Cultura, elas vão ser feitas um novo cronograma sim para o próximo ano. Nós ainda não podemos apresentar aí ao público, porque a gente ainda não tem tudo muito bem definido. Mas as oficinas que deram certo, as oficinas que tiveram alunos, que tiveram participação, essas oficinas, elas têm uma probabilidade muito grande de serem mantidas para 2021. As oficinas em que os alunos desanimaram, em que não foi tão proveitoso, e que encerra o ano aí com pouquíssimos alunos, essas oficinas serão reavaliadas, porque aí a gente precisa sim atingir o maior número possível de pessoas. O ensino público, as oficinas que são veiculadas pelo órgão público, elas precisam atender o maior número possível de pessoas. Não são oficinas de atendimento particular individualizado, então elas têm que atender uma quantidade maior de alunos. Fica aí os parabéns, é claro, para todos os alunos que estiveram se dedicando, e parabéns também ao professor que tem realizado um excelente trabalho aqui no nosso município. As primeiras apresentações que estão sendo compartilhadas são dos alunos da oficina de acordeon, ministrada pelo professor Maicon Cauã Wagner. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leipkuhan.